Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Nunca acreditei que fosse só a doença. Olá, amigos. Olá, Luciano. Sou eu, a Samara, novamente contando mais uma história da minha convivência com o sobrenatural. Essa é a mais assustadora que eu já experimentei. Eu sei que muitos não vão acreditar, mas só eu e quem já passou por uma experiência sobrenatural sabe que é verdade. Pois bem, vamos à história. Quando eu era criança, com meus sete anos, eu morava em uma casa que compartilhávamos com os meus avós. Minha avó era um bandista e minha mãe estava seguindo seus passos na mesma religião. Hoje, ambas já são falecidas. Na época, a minha avó tinha um livro de São Cipriano que eu costumava folhear. Como eu era criança, eu não entendia as coisas horríveis que havia nele. Desde então, eu costumava sonhar com uma coxa de frango correndo atrás de mim. Parece cômico agora, mas na época parecia tão real e assustador que eu acordava chorando. Em um certo dia, aconteceu uma coisa aterrorizante. Luciano e amigos, eu vou lhes explicar a minha ambientação na época. Eu dormia em uma sala que tinha uma porta para uma outra sala. No alto da porta que dava para a sala seguinte, havia um espelho que do ângulo onde eu dormia, refletia a minha imagem. Na mesma sala, havia outra porta no sentido contrário que dava para o quintal. Nesse dia, logo após eu ir me deitar, eu fiz uma oração e foi então que eu vi pelo espelho a porta que dava para o quintal se abrir sozinha. Eu me virei rapidamente para ver melhor, mas ninguém havia entrado. Eu não me preocupei, pois eu achei que havia sido apenas o vento, já que a minha família estava toda acordada e a casa estava aberta. Nesse tempo, a minha mãe tinha sofrido um derrame, mas ela se recuperava bem. Eu fui dormir, as horas se passaram e eu acordei no meio da madrugada com um barulho dentro de casa. Eu percebi que todos já estavam dormindo. Eu lembro que eu estava com muito medo. Como eu dormia em uma rede, a curiosidade me fez olhar através do pano da rede. E foi quando eu levei um susto tão grande que eu fiquei paralisada. O que eu vi foi uma mistura de bicho com gente. Uma criatura que tinha braços humanos, corpo de galinha, pés de pato e cabeça de cachorro. Quando ele notou que eu estava vendo, ele foi para debaixo da minha rede e ficou me olhando. Foram os minutos mais compridos da minha vida. Há algo a se deixar claro. Dentro do quarto dos meus pais, o livro citado anteriormente ficava guardado na gaveta da cômoda. Como o banheiro da nossa casa ficava no quintal, eu me levantava todas as noites para usar o pinico no quarto dos meus pais. Luciano, eu acredito que essa criatura estava esperando eu ir usar o pinico. Porém, quando ela percebeu que eu já não iria, ela mesmo levantou o braço e bateu na porta. Meu pai, que já estava ouvindo o barulho, abriu a porta e a criatura desapareceu como se tivesse entrado no quarto. Meu pai perguntou. — Filha, é você. E eu corri para abraçá-lo dizendo. — Pai, era um bicho. Mas mesmo me vendo sair da rede com dificuldade, ele não acreditou em mim. No dia seguinte, a minha atenção foi toda para o livro. Eu corri para ver se ele estava na gaveta, mas ele havia sumido. Luciano, eu não sei porquê, a minha mãe guardava seus documentos dentro desse livro, pois isso não fazia nada bem. A cada dia que se passava após o ocorrido, a minha mãe ficava cada vez mais doente. Passaram-se alguns anos e ela sofria cada vez mais com as recaídas da doença. Seis anos depois, dois dias antes do Natal, ela passou a noite vomitando e passando muito mal. Às cinco da manhã, a minha avó me chamou e pediu. — Filha, vá dar o café da sua mãe e pentear os seus cabelos. Dentro do quarto da minha mãe, havia duas redes e um banquinho. Ela dormia em uma e o meu irmão caçula na outra. Com a minha mãe sentada na rede, eu comecei a pentear o cabelo dela e coloquei a sua fita ao lado no banquinho. Quando eu virei para pegá-la novamente, a fita havia sumido. Então, eu me virei para minha mãe e ela estava caindo sem vida nos meus braços. Meus amigos, esse foi o dia mais triste da minha vida. No velório, eu não sei como aconteceu. Eu fiquei cega e também não conseguia mais andar. Eu fiquei devastada, pois eu não consegui ir ao enterro da minha própria mãe. Passaram-se uns dias e a minha visão voltou, mas eu voltei a caminhar com muita dificuldade. Todos diziam que eu parecia minha mãe após o primeiro AVC. Luciano, até hoje eu tenho muitas suspeitas de que o que aconteceu com a minha mãe não foi somente a doença, pois havia muitas pessoas que a invejavam. Temos que ser alertas com as pessoas que nos rodeiam, pois nunca sabemos quem está nos desejando o mal. Obrigado por contar a minha história e até uma próxima oportunidade. Minha avó me salvou. No ano passado, eu fiz uma viagem para visitar meu irmão mais velho, que é o único familiar que me restou, e ele vive no interior do estado de Santa Catarina. Não foi uma viagem muito longa, mas eu estava ansioso para chegar lá e desfrutar da sua companhia. Havia anos que não nos víamos. Eu moro em São Paulo e da última vez que nos vimos foi ele que viajou para me visitar, então eu lhe devia essa visita há anos. Quando eu cheguei à rodoviária, ainda na minha cidade, eu fui informado de que o ônibus havia chegado um pouco tarde, então demoraria um pouco mais para sair. Eu então me sentei na sala de espera e fui buscar uma xícara de café. Enquanto eu estava lá, uma senhora idosa estranha entrou. Eu não me lembrava de tê-la visto na cidade, mas ela anotou a minha presença e, enquanto passava por mim, ela sorriu. Eu respondi da mesma forma e ela seguiu seu caminho. Minutos depois, fomos informados que o embarque no ônibus pela qual eu estava esperando para começar a minha viagem já estava liberado. Eu já estava no meu lugar quando uma doce voz perguntou se podia sentar-se ao meu lado. Eu respondi inconscientemente que sim, e para minha surpresa, era aquela senhora que eu tinha visto momentos antes. Ela olhou para mim com aquele grande sorriso como se me conhecesse desde sempre e nós iniciamos um diálogo. Eu ficava o tempo todo me perguntando se eu já a conhecia e pensando que eu a estava confundindo com outra pessoa, mas quando eu perguntei, ela afirmou não me conhecer. O engraçado é que nós tínhamos uma sintonia perfeita. Sabe quando você encontra uma pessoa que parece que já conhece há anos e vocês conversam como se fossem velhos conhecidos e se sentem à vontade um com o outro? Eu acho que foi esse exatamente o caso. Foi um encontro de almas, eu diria. Aquela senhora fez o meu coração experimentar uma paz sem tamanho. Eu me diverti tanto conversando com ela que depois de uma hora eu já tinha compartilhado toda a minha vida. Quando a viagem chegou ao fim, eu agradeci pela nossa agradável conversa, a abracei fortemente e me despedi dela. De uma forma estranha, quando eu saí da rodoviária, eu andei alguns metros e parei na praça onde os táxis paravam. Eu me encostei em um poste, acendi um cigarro e estava esperando o cigarro terminar para pegar um táxi quando essa mulher estranha apareceu novamente. Eu não me lembro exatamente de suas palavras, mas ela me indicou um banco próximo e pediu para eu me sentar com ela até a chegada de um determinado táxi. Eu apontei para a praça e mostrei vários táxis que ela poderia pegar, mas ela me disse que só se sentia segura com um determinado motorista que sempre a atendia e disse que ele não demoraria a chegar. Apesar de tudo parecer um pouco estranho, eu aceitei devido a sua insistência. E então, Luciano, segundos depois de nos sentarmos, algo chocante aconteceu. Um carro dirigido por um homem bêbado surgiu repentinamente e depois de perder o controle, o carro bateu exatamente no poste onde eu estava encostado segundos antes. Se eu ainda estivesse ali, com certeza eu teria sido esmagado na hora. Eu me levantei e senti o suor escorrendo pelo meu rosto. Meu coração parecia que iria sair pela minha garganta devido a forma como ele disparou dentro do meu peito. Amigos, minhas pernas bambearam tanto que eu simplesmente caí sentado de volta no banco. As pessoas logo se aproximaram para ajudar no caos e no meio da correria e agitação, eu olhei para o lado e vi que a senhora que estava ao meu lado simplesmente havia desaparecido. Quando eu cheguei à casa do meu irmão, eu contei sobre essa experiência. Ele me pediu para descrever a senhora idosa e ao fazê-lo eu vi que seus olhos se encheram de lágrimas. Ele me mostrou uma fotografia onde ela aparecia com uma criança e ele me disse que era a nossa avó que havia falecido quando eu ainda era muito pequeno e que aquela criança, na foto, no seu colo, era eu, com pouco mais de um ano de idade. Eu agradeço a Deus por ter enviado a minha avó para salvar a minha vida naquele dia e também por permitir que tivéssemos uma conversa agradável. Eu espero que os escritos tenham apreciado a minha história. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós. O crânio Saudações, Luciano e amigos. Meu pai é médico e também dá aulas em uma faculdade particular aqui em Campo Grande, onde moramos. O que eu compartilharei hoje aconteceu no ano passado, precisamente em setembro. Fica a critério de vocês acreditar ou não, mas essa é uma história que só de me lembrar eu fico todo arrepiado. Minha casa não é luxuosa, mas é bastante espaçosa para os quatro membros da nossa família. Meus pais, meu irmão mais velho e eu. A casa tem dois andares. No primeiro, há a sala, a cozinha, a sala de jantar, uma pequena biblioteca usada pelo meu pai como uma sala de estudos e a garagem. No segundo andar estão os quartos e um pequeno terraço. Tudo começou em uma quinta-feira. Ao chegar em casa depois da escola, eu senti um clima bastante frio. Após cumprimentar minha mãe, eu perguntei se ela também havia percebido e ela confirmou. Meu irmão estava verificando o ar-condicionado, pois parecia que algo estava errado e que essa era a causa daquele desconforto. Meu pai estava em uma reunião de trabalho na biblioteca de casa, aparentemente acompanhado por outros médicos. Algumas horas depois, eles partiram e meu pai nos disse que precisava fazer uma viagem urgente e só voltaria no fim de semana. Já estávamos acostumados com essas viagens repentinas, então não nos preocupamos. No entanto, dessa vez, as coisas seriam diferentes. Meu pai saiu de casa perto da minha noite e horas depois, eventos estranhos começaram a acontecer. Primeiro, ouvimos alguns gemidos. Não eram altos, mas podíamos ouvi-los claramente. E nós três acordamos. Eu me levantei e fui rapidamente para o quarto da minha mãe. Poucos segundos depois, meu irmão entrou. Nenhum de nós sabia o que estava acontecendo, mas podíamos perceber que os gemidos vinham de dentro de casa, do primeiro andar, para ser mais específico. Meu irmão pegou uma barra de ferro, apesar dos pedidos da minha mãe para ele não fazer nada, e desceu para investigar. Nós o seguimos e, ao chegar na sala, ficamos perplexos. Não havia absolutamente ninguém lá, em lugar nenhum. No entanto, os gemidos continuavam ecoando claramente por todos os cantos da casa. Eram gemidos de um homem, como se ele estivesse procurando conter o sofrimento. Até sentíamos o mesmo sentimento de angústia e desespero. O frio que havíamos sentido desde a tarde anterior era agora mais intenso. E não era apenas isso. Também sentíamos um estranho cheiro de gasolina. Isso alarmou meu irmão, pensando que talvez houvesse alguém na casa com a intenção de provocar o incêndio. Ele começou a vasculhar cada canto, mas não encontrou absolutamente nada. Até saímos para fora e notamos com grande surpresa que o clima e o cheiro lá fora eram normais. Voltamos para dentro e, estando na sala novamente, ouvimos um grito aterrorizante, o mesmo gemido, mas dessa vez soava como um grito de dor, como se aquele homem estivesse sofrendo muito e pedindo ajuda através daqueles gritos. Subimos rapidamente para o segundo andar. Dali ligamos para a polícia e nos trancamos no quarto da minha mãe até que eles chegassem. Os gritos não eram mais ouvidos. Depois de vasculharem a casa, os policiais procuraram em toda a área, mas não encontraram ninguém suspeito. Nem mesmo os vizinhos tinham ouvido aqueles gritos. Era como se tudo aquilo tivesse acontecido apenas dentro da nossa casa. Após contar o que aconteceu, meu pai voltou para a casa naquela mesma noite. Estávamos reunidos à mesa conversando sobre o incidente quando ele, após muita reflexão, disse algo assustador. Na reunião que ele teve com seus colegas na tarde anterior, um dos médicos tinha em seu poder um crânio humano que ele usava para suas aulas. Meu pai pediu emprestado e, como não teve tempo de levá-lo para a faculdade, ele o deixou em casa dentro de um móvel naquela pequena biblioteca. Aquele crânio pertencia a um homem que morreu em um incêndio que ele próprio provocou ao jogar gasolina na casa com o intuito de tirar a própria vida. Na manhã seguinte, a primeira coisa que meu pai fez foi levar aquele crânio de volta para a faculdade e nós nunca mais passamos por nenhuma experiência desse tipo. Minha avó Minha avó É a minha avó muito especial que eu venho falar hoje, a minha avó Dona Arlete, que se foi há muitos anos, mas continua viva na memória de todos da família. Luciano, minha avó, era uma mulher muito especial. Sempre que íamos visitá-la, ela nos recebia de braços abertos e com um sorriso no rosto. Sua casa se tornava a nossa casa e todas as crianças invadiam seu jardim para brincar. Ela não ligava, mas no entanto, ela proibia terminantemente que nos aproximássemos de um roseiral, que para ela era mais do que sagrado. Eu ainda me lembro das horas que passávamos meus irmãos, primos e eu sentados naquela poltrona espaçosa da sala, ouvindo atentamente suas histórias, algumas fantásticas, outras assustadoras, mas sempre um prazer e uma admiração poder escutá-la. Ela era uma pessoa realmente muito especial. Uma manhã, no ano de 1995, ela acordou se sentindo mal. Ao meio-dia, ela foi levada às pressas para o hospital e à tarde nos informaram sobre o seu estado crítico. Ninguém entendeu nada. Não era possível que tudo tivesse acontecido assim tão repentinamente. Minha mãe permanecia ao lado dela o tempo todo, enquanto meu pai cuidava de nós em casa. Eu tinha apenas nove anos na época. Minha concepção sobre a morte ainda era incipiente e muito menos eu imaginava que algo assim poderia acontecer a alguém tão querido. Para mim, era apenas uma doença a mais e dentro de pouco tempo ela estaria ali de volta com a gente. Em minha inocência de criança, eu acreditava que as doenças apenas te deixavam passando mal por um tempo, mas depois de tomar alguns remédios e dormir um pouco, você ficava bom novamente e a vida seguia. Quem me dera que as coisas fossem sempre da mesma forma como acreditávamos quando éramos crianças. Naquela noite, nosso pai nos levou para a casa da nossa avó. Depois eu soube que ele estava indo pegar roupas para levar para o hospital, mas no final acabamos dormindo por lá mesmo. Luciano, eu acordei de madrugada, olhei para o lado e vi o meu pai dormindo com meus irmãos. Eu me levantei para ir ao banheiro e quando eu voltei para a cama, eu passei pela sala e lá eu a vi. Era minha avó. Ela estava no jardim, vestida com um lindo vestido branco, exatamente junto às roseiras, cheirando o perfume de uma rosa. Eu me aproximei e perguntei o que ela fazia acordada ali do lado de fora àquela hora da madrugada. Também perguntei como ela estava se sentindo e onde estava minha mãe. Ela apenas sorriu para mim e depois de afagar o meu cabelo e beijar a minha cabeça, ela pediu que eu fosse descansar. Na manhã seguinte, quando eu acordei, minha mãe estava em casa. Eu vi que ela também estava chorando, assim como meus tios, enquanto juntava roupas da minha avó. Foi nesse momento que eu soube que ela havia falecido. Dias depois, eu contei à minha mãe que eu havia visto no jardim naquela madrugada, mas ela nunca comentou nada a respeito. Só quando eu me tornei adolescente, foi que eu descobri que na verdade a minha avó já havia falecido na hora em que eu a vi e eu conversei com ela. Com lágrimas nos olhos, eu posso dizer que eu tive a sorte de ela ter se despedido de mim antes de partir para um lugar melhor. Ainda hoje, não só eu como várias pessoas da família, quando sentem a falta dela, caminham por aquele jardim. Nós fizemos uma pequena cerca isolando aquele roseiral para que ele continue sempre irretocável da forma como ela o deixou. A família sabe que muito do amor que ela sentia por nós em vida está presente naquele roseiral. Caminhar por ali é uma experiência que enche o nosso coração de amor e é a forma como sentimos a sua presença até hoje. Alguns domingos, quando a família se reúne, sempre no final da tarde, nós estendemos algumas toalhas ali no gramado e ficamos ali conversando e nos lembrando dela. Fazemos isso para que ela saiba que onde quer que ela esteja, que a nossa família sempre estará unida, mesmo que alguns elos importantes estejam faltando. Ela foi a pessoa mais importante na vida de todos e as coisas que ela fez, sempre pensando no bem de todos, é algo que nunca mais esqueceremos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia, utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro e contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês, clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A louca do bairro Olá Luciano Por favor, eu gostaria que a minha identidade não fosse revelada. Eu sou da cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Todos nós temos um ponto fraco, um medo, uma fobia. E a verdade é que eu não sei como classificar o meu caso, mas eu sei que eu não sou o único que o tem. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho medo de pessoas com distúrbios mentais que a tornam agressivas, especialmente aquelas que são mais velhas, as que têm rugas no rosto e mal conseguem falar, ou pior ainda, as que falam sozinhas. Isso de maneira nenhuma é algum tipo de preconceito, e sim um trauma pelo qual eu passei e que eu vou lhes contar a seguir. No meu bairro, havia uma senhora com essa condição. Eu deveria ter uns cinco anos e juro que toda vez que eu a via, eu sentia um pavor terrível por causa desse medo. Para piorar a situação, ela morava perto da minha casa e praticamente passava o tempo todo andando pela rua, e eu sempre era o que a encontrava. Uma vez estando com meus amigos, ela passou pela rua onde estávamos brincando. Ninguém disse nada, todos nos afastamos para que ela passasse, mas parece que isso também não a agradou. Ela pegou um pedaço de madeira que estava no chão e começou a nos perseguir para nos bater. E adivinhem quem ela alcançou e acertou na cabeça com aquele pedaço de madeira? Sim, exatamente eu. Depois de lutar com ela e conseguir me soltar, eu corri para casa chorando, machucado e muito sujo. Eu lembro que a minha mãe ficou furiosa e segurando a minha mão me levou até a casa da família daquela mulher. Eles discutiram por um bom tempo e depois das desculpas, minha mãe e eu voltamos para casa. Todos ali conhecíamos aquela família e aquela mulher que vivia solta na rua. Minha mãe sempre dizia que aquela mulher necessitava de tratamento e que esse perfil agressivo era um espelho da forma como ela era tratada pela família. Nós tínhamos um caso semelhante na nossa família. No caso, um tio meu que era muito amoroso e carinhoso com todos, pois essa foi a forma como ele foi tratado por todos. Uma pessoa com esse perfil que tem o costume de querer bater nos outros é porque ela foi acostumada a apanhar. Minha mãe sempre criticou a família por não cuidar daquela mulher da forma como ela merecia ser cuidada. E ela me convenceu que essa agressão que eu havia sofrido absolutamente não era culpa daquela mulher, pois ela não sabia bem o que estava fazendo. Mesmo assim, levou duas semanas para que eu tomasse coragem para sair de casa novamente. Enquanto isso, meus amigos iam me visitar em casa, todos com pena do único bobo que não conseguiu escapar daquela mulher. Os meses passaram, a mulher continuava andando pelas ruas e eu continuava tremendo ao vê-la, até que um dia ela simplesmente desapareceu. Todos nós pensamos que finalmente a família a tinha levado para receber tratamento e, acreditem, foi um alívio verdadeiro para todas as crianças do bairro, especialmente para mim. Eu já tinha me esquecido dela quando, meses depois, fomos a uma festa de aniversário justamente na casa dessa mulher. No começo, eu hesitei um pouco, mas depois de saber que todos os meus amigos também iriam, eu concordei em ir. Estávamos na festa quando, de repente, no meio de um amplo jardim, eu a vi. Ela estava parada ao lado de uma árvore grande e me encarava fixamente. Enquanto fazia isso, ela mostrava a língua como uma criança brigando com outra. Ela também fazia gestos, como se indicasse que estava me esperando ir lá para fora para me bater. Depois eu vi que ela carregava algo nas mãos e eu notei que era um grande pedaço de madeira. Ela olhava fixamente para mim e me chamava, fazendo sinais com as mãos. Não me envergonha dizer isso, mas ali no meio de todas as crianças, eu comecei a urinar nas minhas calças. Uma das mães percebeu o que eu estava fazendo, avisou a minha mãe que veio correndo para me ajudar. Mas quando eu contei que a mulher que havia me agredido estava me encarando no jardim, o semblante dela empalideceu. Ela me tirou dali e imediatamente me levou para casa. Anos depois, relembrando essa história, minha mãe me confessou algo verdadeiramente perturbador. Na época em que essa mulher deixou de aparecer no bairro, foi porque ela havia morrido. Ou seja, quando eu a vi na festa de aniversário, ela já estava morta há meses. Muito obrigado por contar a minha história, Luciano. Um grande abraço para você e todos os inscritos. E aí E aí E aí E aí E aí